E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Oh igreja do Deus vivo Oh igreja do Deus vivo Nós não podemos continuar assim como estamos Amamentando-nos Amamentando-nos Destes seios açucarados Como estamos fazendo Hoje em dia Ao nascer do sol E passado o sol E passado o sábado Maria Madalena E Maria Mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas Para ir em um giro E no primeiro dia da semana Foram ao sepulcro De manhã cedo Ao nascer do sol Mãos Irmão Rinaldo E o conjunto da fé Cantando Em momentos No tabernáculo Da fé Mãos Tão carinhosas Mãos As mãos 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 Que carregaram A pesada Cruz Mãos Que só fizeram Boas coisas Mãos Mãos que trazem paz e amor ao coração. Mãos que podem acalmar em grande dor. Ó mãos divinas de meu Redentor. Mãos milagrosas que dão vida. Ó mãos que abençoaram a grande multidão. E todos que o buscaram com a dor. Mãos redentoras de meu Cristo. Mãos tão carinhosas de meu Cristo. Mãos que me tocaram com muito amor. Sinto em suas mãos segurança. Mãos que podem acalmar em grande dor. Ó mãos divinas de meu Redentor. Mãos milagrosas que dão vida. Ó mãos que abençoaram a grande multidão. E todos que o buscaram com a dor. Mãos redentoras de meu Cristo. 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 Oh, igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, nós estamos amamentando-nos destes seios açucarados como estamos fazendo hoje em dia. Mensagem ao nascer do sol. O profeta pede perdão por essa expressão seguinte. Algumas de vocês, mamães, fazem essas bolsinhas para os meninos. Algumas de maior idade podem se recordar disto. Era quando os menininhos começavam a chorar e chorar. E a mãe tomava café moído e um pouco de açúcar e o envolvia num paninho fazendo uma bolsinha, uma bonequinha. E o menino se punha a chupar isto para se acalmar. Não havia nenhum benefício nisso, mas ao contrário, era algo que lhe mataria por causa da cafeína para a criança. Mas continha açúcar, e com isso se contentava o menino, era enganado. E ainda que lhe faziam chupá-lo para que lhe entrasse a cafeína. Agora, estamos cansados de tais coisas. Vocês são águias. Voltem à palavra de Deus. Sejam robustos. Sejam sadios. Não andem encurvados. Se encurvando para todas as circunstâncias. Se submetendo a todas as condições do mundo. Esse engano religioso é como aquela boneca de café, cafeína com açúcar. Isso não produz pessoas robustas na fé. Determinadas para dizerem sim e para dizerem não. Você tem que dizer sim no que convém, no que é correto. E não naquilo que não é correto. Que não alimenta a sua alma. Nada pode lhes danificar o ânimo. O inimigo procura distrair. Enganar. O inimigo tem essa lei, faz de conta. Para que então, a hora que se encara a realidade, caia em desânimo. Caia em depressão. Mas, veja, se alimentando do puro alimento, do puro leite da palavra, nada lhes pode danificar o ânimo. Portanto, qualquer coisa que digam de você só servirá para produzir mais amor. Os outros notarão que você não tem a natureza de viver discutindo, questionando. Por que? Parece que assume tudo aquilo que falam de você. Por quê? Resistir não vai convencê-los. Não vai mudar nada na natureza dos questionadores. Para começar, a fé é sua. Não é deles. Então, você tem que entender o que isto significa realmente para o cristão. Ele não discute, porque a fé é dele, não é do outro, não é da outra. E há alguém que adota o seguinte sistema, mediante acusações, diz, pois bem, faço de suas acusações a minha confissão. O que for verdade, eu confesso, o que exceder da verdade, você responde por isso. Pronto. As questões não robustecem o crente. Isto quer dizer discussões polêmicas, porfias, é sintoma de fraqueza espiritual. Essa autodefesa e responder palavras com palavras. Nada vai convencer a quem está te acusando. Nada. Então, o profeta está dizendo, qualquer coisa que digo de você, só servirá para produzir mais amor. O poder vivificador que levanta a gente a lugares celestiais, enche o seu coração, e aquilo não pode nunca te enfraquecer. Tudo serve para te robustecer. Porque cada vez que você é educado, você se sente recompensado, no trânsito, em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias. você se sente recompensado e sente bem porque foi educado. Quando você é mal educado, você se sente abatido depois, envergonhado, autodecepcionado e até mesmo chega a ficar autodesacreditado. Porque, afinal de contas, você compreende, aceita e crê que você é uma cristã, que você é um cristão. Então, o que encerra todo o assunto e nos leva para lugares celestiais, deixando as coisas baixas lá embaixo, como a águia o faz, é o poder vivificador. A águia já voou sobre as galinhas e deixa que elas fiquem ciscando lá embaixo. E ela sobe, sobe aos lugares celestiais em Cristo Jesus, deixando o ridículo, o medíocre, lá embaixo, no seu devido lugar. Deixa que estas coisas, estes piolhos, têm seus ninhos cá embaixo. São pessoas que são verdadeiros ninhos de piolhos, de espíritos, de falar, de falar, falar, questionar, implicar, rixas, maledicências, enquanto que o cristão está cheio de gozo e de alegria e se sente como que fora daquele acidente. Graças a Deus que eu me mantive calado. Graças a Deus que eu não reagi. isso era o que estava sobre Felipe. Foi justamente esse poder vivificador. Não pense que Felipe não foi criticado em sua atitude de deixar um grande avivamento e sair ao encontro de uma pessoa apenas. não importa quanto critiquem, se você está sob o poder do Espírito Santo, esse poder vivificador te levará a fazer coisas que você não espera que todos vão concordar com aquilo, que todos vão dizer amém, que todos vão dizer sim. oh, isso é que é o poder vivificador. Houve um homem chamado Enoque, afirma o profeta, isso está na Bíblia Sagrada, logo no início. Ele havia caminhado em toda a palavra de Deus por quase 300 anos. Não foi apenas três dias. ele tinha este testemunho de que ele andava com Deus. Agora, pensa você que no tempo de Enoque ele não teve combate à sua fé, à sua conduta, ele não teve problemas, ele não enfrentou dificuldades, é relativo, mas isso começou, foi antes de Enoque, foi lá no Éden, lá com Abel, com Caim, com o próprio Adão e Eva. É custoso, é difícil, mas não é impossível viver como cristão. Enoque fala isso com sua vida, com tudo, tudo que um homem pode enfrentar, com família e tudo, eu andei com Deus. E eu carrego esse testemunho por 300 anos. Eu não tenho falhado em sua palavra, nem uma só vez. não porque eu sou melhor, não porque eu sou bom, mas é por causa do poder vivificador do Espírito Santo. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que quando desceu a dinâmica sobre a mecânica, não teve nem sequer que morrer, ele não teve nem sequer que morrer, mas foi levantado a casa celestial. Começou a caminhar, a caminhar, a caminhar, e de repente ele foi subindo, subindo, é o que está acontecendo com a noiva de Jesus Cristo. Toda lei contrária não impede a compreensão da atmosfera, segura o peso aqui, o homem, comprime o homem, mas o poder vivificador o fez tão leve, tão leve como o hidrogênio e ele foi cada dia se distanciando do mundo, cada dia se distanciando da terra e foi indo e foi indo até desaparecer porque ele é o tipo da noiva que será arrebatada e ela está sendo assim, caminhando, caminhando, e a cada dia ela sobe mais um pouco, em cada questão ela sobe, porque ela tem o poder vivificador do Espírito Santo, até que não será vista mais, subirá ao encontro do Senhor Jesus Cristo, da sua pessoa física nos ares, ali está um testemunho, ali está um tipo perfeito, depois, Noé teve que construir uma arca para salvação comum, dele e de sua família, desceu da arca, amaldiçoou o filho, se embriagou, teve que plantar vinha, e a coisa continuar, mas com Enoque não foi assim, ele não teve que descer e se embriagar, se comprometer, ele foi trasladado, e está escrito, isto é assim, diz o Senhor, que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, no abrir, fechar dos olhos, e então subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Paulo chega ao final dessa afirmação, dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, não tem outro motivo de sua vida, no lar, no trabalho, em qualquer lugar, a não ser consolar, em nome de Jesus Cristo, seja consolada, seja consolado nesse instante, pela perfeita vontade de Deus que está se cumprindo em sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15 0 20, CEP 74 501 970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Muitas vezes me vejo fugindo de Ti, ó Deus, como Jonas, imagino que posso escapar. Porém, se o Senhor tem me chamado, é melhor desistir e atender-te, Senhor. não quero correr de Tua presença, Senhor, quero cumprir Tua vontade, pois sei que assim muito feliz serei. serei vale a pena servir o Senhor e cumprir Teu querer. Se tens me chamado, irás me ajudar Até que Tua vontade seja cumprida em mim Eu sei que Teu plano vai se realizar E de qualquer jeito, Tua vontade eu terei de cumprir Não quero correr de Tua presença, Senhor Quero cumprir Tua vontade Pois sei que assim muito feliz serei Vale a pena servir o Senhor E cumprir Teu querer Tenho razões pra trás voltar Mas há motivos pra continuar A cruz pesada eu vou levar Mesmo em dor ou pesar Ajuda-me levar a cruz Mesmo que falte em mim, Senhor Força e vigor Graça e amor Ajuda-me, meu Salvador Quando o bem quero fazer O mal em mim quer prevalecer São tantos erros que cometi Já não posso seguir Tira meu ego e meu querer Faça de mim um novo ser Não viva eu Mas Tu vivas em mim Tua vontade se cumpra a si Mesmo entre erros e falhas Ensina-me a recomeçar Fique ao meu lado Fique ao meu lado Ajude a vencer Cumpra em mim o Teu querer Mesmo entre lágrimas ou penas Junto contigo vou caminhar Guarda-me a fé em meu coração Guarda-me a fé em meu coração Peço Senhor em oração Mesmo entre lágrimas ou penas Junto contigo vou caminhar Guarda-me a fé em meu coração Peço Senhor em oração Peço Senhor em oração Tchau